A CIDADE NO BRASIL 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 A TER EMOÇÕES AS MAIS VARIADAS Porque o professor vive emoções O que foi para você ser guindada ao seio da Academia de Letras do Amazonas? Eu ler foi algo realmente muito interessante Porque como eu sou cabocla do Amazonas Eu sou a mulher da floresta do rio Juruá de Caravari Lá do Seringal? Do Seringal Inclusive eu nasci no Paraná da Saudade No Seringal Sumauma, no Juruá Então pra mim eu não tinha esse sonho de academia Mas eu frequentei, começava a frequentar a academia E um dia um doutor nosso saudoso Oyama Itoassu Era presidente da academia E eu brinquei com o doutor Oyama Eu vi sentado nessas poltronas apenas homem E eu disse pro doutor Oyama Por que o clube do Bolinhas nessa academia? Você lembra que tem o clube do Bolinhas da Luluzinha, né? Então eu disse Doutor Oyama, por que a academia é o clube do Bolinhas? Ele disse, mas por que, Rosa? Porque só tem homem, não tem mulher Aí ele me disse que tinha tido a Violeta Branca Primeira mulher Que tinha ocupado a academia E virou-se pra mim e me desafiou E disse, por que você não vem pra academia? E eu me espantei Eu disse, eu só perguntei por que era clube do Bolinhas, né? Ele disse, não, você, por que não? Aí, traga o seu currículo Aí eu fui, inclusive, conversei com o José Disse que ele tinha feito esse convite Ele disse, você que sabe Mas eu passei uns quatro meses Não dei bola pra isso, não Aí vem outra vez a academia Ele disse, cadê teu currículo? Eu tô esperando o seu currículo Aí eu disse, eu quero saber de uma coisa Eu vou preparar esse currículo e vou entregar Aí entreguei E quando eu entreguei meu currículo Ele disse, eu não serei apenas o seu eleitor Vou ser seu cabo eleitoral Então, realmente, ele abriu Não pra mim, mas abriram no meu tempo Vagas e eu me inscrevi E fui eleita Então, isso pra mim, pra uma cabocla Uma amazônida, lá da selva amazônica Né? Mesmo Foi algo simplesmente fantástico, né? Eu não esperava Eu realmente não imaginava Mas eu me senti muito honrada E feliz Eu acho até que muitas outras mulheres Né? Muitas outras mulheres Talvez com mais competência que eu Poderiam estar aqui Mas eu abri caminho Né? Desafio Pra gente quebrar, inclusive Essa hegemonia masculina E pudéssemos ter hoje Cinco mulheres na academia E tenho lutado ser testemunha disso Nas eleições Pra que mais mulheres Possam vir pra academia Então, eu acho que isso foi um ganho Eu me sinto extremamente honrada E muitas vezes até perguntando Se realmente eu teria Sabe? Esse mérito De estar sentada numa das poltronas Principalmente num Se chama Na poltrona de Adriano Jorge Que foi um, né? Dos criadores da academia Mas me sinto eu Muito honrada Em estar aqui Né? Vejam bem As pessoas Que têm Fundamentalmente Estrutura De instrumentação De educação De cultura São modestos A maioria de vocês Estão nos vendo aqui Conhecem Essa senhora Rosa Brito Ela que veio lá do Seringal Ela é É iluminada Ela já publicou Vários livros Com Profundos Na sua fundamentação Ela acabou de publicar Um livro Como é o nome do último livro Como é o nome do último livro Que você publicou? Ensaios filosóficos Então vocês têm que conhecer Essa obra Dessa mulher Dessa mulher da floresta Fantástica Iluminada Iluminada O que ela disse aqui Por modéstia Ela não quis se valorizar Mas eu sou obrigado A dizer para vocês Do que vale Para o estado do Amazonas E para o Brasil Uma cabeça Iluminada Iluminada Como a sua Vocês acabaram de ouvir A Rosa Brito Que é essa Ela é minha grande amiga E eu não estou valorizando Por amizade Porque ela merece Realmente Que vocês conheçam O trabalho dela Tô sua voz Brinda do doeste caminho Oi, Oi, Oi Oi, Oi Oi, Oi Olá, a alegria hoje está aflorada aqui na Academia de Letras do Amazonas. Eu estou do lado de um dos luminários do estudo do envelhecimento no mundo. É um brasileiro de Minas Gerais, radicado em Brasília. Ele já orientou e instrumentalizou a educação para o envelhecimento para um sem número de cidadãos no mundo e particularmente a formação de um grande número de médicos na área do conhecimento do envelhecimento. Estou falando com o doutor Renato Maia. Doutor Renato, o senhor que já conhece razoavelmente a Amazônia, o senhor que tem vindo sempre aqui, que já participou de pesquisa aqui no interior, como é que o senhor vê hoje a Amazônia em relação ao envelhecimento como um todo? Bom, eu creio que a Amazônia está trazendo uma grande contribuição ao estudo do envelhecimento. Eu digo isso porque, na medida em que os pesquisadores começaram a se interessar pelos assuntos da Amazônia, pelas diferenças do envelhecimento da Amazônia, pelo grande número de idosos que existe na Amazônia, em condições que muitos poderiam dizer contrárias. E as surpresas chegam a cada dia. Chegam nas estatísticas de número de idosos, chegam na estatística de anos a mais de vida, e chegam também na estatística de como é que o meio ambiente, ele também tem um impacto tão favorável, não apenas na vida, mas no tempo de vida dos indivíduos. Muito bem, assim nós terminamos o programa Homem da Floresta, através do AmazonSat, que é a cara e a voz do Brasil, que se comunica com o Brasil e com o mundo, para onde é oferecido para 87 países. AmazonSat, a cara e a voz da Amazônia. Amazônia